Olá pessoal, eu vou voltar com o quadro neste ano. O ano em destaque é 750. Vamos começar pela Ásia Menor. O rei Sardur II mostra cidades no reino de Urartu fortificadas contra os cimérios. Na Itália, colonos vindos da parte jônica da Grécia, ou seja, gregos jônicos, fundam as cidades de Cúmas e Nápoles no Golfo de Nápoles. Rômulo, o lendário cofundador de Roma, alcança o primeiro triunfo romano ao celebrar uma vitória militar com o rapto das mulheres sabinas. Termina a Idade do Bronze. Na Antiga Bretanha, chegam técnicas de trabalho em ferro na Pérsia. É fundada o primeiro reino dos medos, com a capital Ekbatana. Seu fundador é Deiossi. Na Grécia Esparta, alcança, consegue o controle sobre a região da Lacônia. Homero escreve na Grécia o poema mais famoso, que na época seria considerado uma bíblia, a Odisseia e a Ilíada. Na Ásia, as tropas de Tsing, Wangun, atacaram o Jum, derrotaram-nas, expulsaram-nas, Wangun e reuniu sob seu domínio os remanescentes Shog Jousam. Suas terras começaram a se estender até as montanhas Kisham. Ele transferiu suas terras a leste das montanhas para o reino Zou. O príncipe Tsai Dai-hou morreu e ele foi exigido por seu filho Tso-fu-shuam-hou, a era do governo. Provavelmente, nessa época, ocorre uma invasão à Síria no reino de Israel. Ezequias, filho de Acás e Abi, filha de Zacarias. Ele começou a reinar em Judá com 25 anos. E é isso aí. Se deixaram no vídeo, curta, comenta e compartilha. Falou! E aí 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 E aí